Bom dia, bom dia, família Focão 24 Horas, bom dia a todos. São seis e cinquenta e um, hoje é quarta-feira, dia cinco de fevereiro. Nós estamos entrando numa nova era aqui do canal, toda manhã a gente chamou esse programa de manhã como café com fogão 24 Horas, tá? Eu estou aqui com minha xícara, a xícara do canal, fogão 24 Horas, ó, bonito. Ó, fogão 24 Horas. Essa é a caneca e outras, outros modelos de caneca, que está disponível lá no nosso site, caso a pessoa que vocês queira, está disponível lá no nosso site essa caneca, tá? Tomando meu cafezinho. Tomando meu cafezinho com vocês, tá? Estamos de manhã hoje. Hoje o programa vai ser para falar da como é que vai ser a apresentação de Honda no Botafogo. O Botafogo já deu atrações e como é que vai ser a apresentação de Honda. Muito bem, a atração que vai ser realizada no sábado no nosso estádio Newton Santos vai ser da seguinte forma. Apresentação e coletiva oficial do atleta Honda. Depois temos, vai ter o amistoso de Botafogo e Boa Vista do Sub-17. Vai ter a apresentação do MC-15. Vai ter a apresentação do DJ Pelé. Botafogo Samba Clube. Também vai estar presente a atração lá no sábado. Depois, a sequência de fotos. Distribuição de brindes para a torcida. A apresentação do nosso mascote, o Bira. Vai estar presente também. E muito mais atrações. No sábado, os portões vão estar abertos a partir das nove horas da manhã do sábado. E o ingresso, como é que vai ser pago para entrar, para ver essas atrações todas, a coletiva e tudo mais? É a entrada de um quilo de alimento não pericível. Então, você leva lá um quilo de arroz, um quilo de feijão, ou mais. Então, a partir das nove horas, o portão vai estar aberto. E tem essas atrações, todas essas atrações. MC 15, DJ Pelé, Botafogo Samba Clube, brindes e tudo mais. Depois, sim, a apresentação e a coletiva oficial do Ronda. E foi o amistoso do Botafogo e Boa Vista, do Sub-17. Então, essa é a programação. Sexta-feira, agora, ele chega no aeroporto. Quem quiser ir lá no aeroporto, parece que o voo está para chegar, acho que três horas, três e pouca da tarde. Tem algumas torcidas organizadas que vão lá no aeroporto recebê-lo. e sábado tem essas atrações todas. Então, é essa programação da apresentação de Ronda. hoje, provavelmente, a gente deve fazer um vídeo agora à tarde e depois outro à noite. Tentando alguma coisa importante, a gente está sempre entrando no ar. mas, hoje, provavelmente, deve ser a apresentação oficial, a divulgação oficial de Gabriel Cortez e o Louco, que já está no Brasil, já chegou ontem, fazer exames médicos, assinar e ser apresentado. Temos o Varley, do Santa Cruz, também falta se apresentar. Essa nova contratação do São Paulo, que estava no Barcelona, que é o Gabriel, também chamado Gabriel, né? Falta esse e o Ronda. Então, faltam quatro jogadores para ser apresentado à torcida, né? E também da divulgação da imprensa, né? Vamos aguardar e tudo mais. Mas, antes disso tudo, hoje, hoje nós temos um jogo super, mas super importante, que é com o Caxias, né? Ontem à noite, eu fiz um vídeo falando da da escalação, da provável escalação, e não se sabe se o Raul joga ou não joga, né? O Raul ainda está sentindo dores nas pernas. Então, provavelmente, o time do Botafogo para hoje à noite é Gatito, Fernando, Marcelo, Carly, Guilherme Santos, Cícero, Tiaguinho, Alex Santana, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Rafael Navarro, ou Pedro Raul. Então, deve ser essa escalação para logo mais à noite. Tomara que tudo a gente consiga uma vitória, nem que seja de 1 a 0, mas tomara que a gente consiga a vitória, que é muito importante na proteção do Botafogo esse ano. O ano do Botafogo começa agora. Não no Campeonato Carioca, não. O ano do Botafogo começa agora. O Botafogo tem que pensar alto. Pensar alto para um projeto melhor para o ano que vem. Tentar beliscar a Libertadores, beliscar esse campeonato da Copa do Brasil que nunca ganhamos. e fora o dinheiro financeiro que o Botafogo vai adquirir caso ele passe das etapas. O primeiro lugar já ganha 1 milhão e 100 e assim vai por diante conforme o Botafogo vai vencendo, vai chegando às finais da Copa do Brasil. Então é muito importante a diretoria torce e pretende que a gente consiga esse campeonato. É um período curto para você chegar para o Botafogo chegar a Libertadores. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 a 9 jogos para se tornar campeão sendo campeão do Botafogo já está adquirido para a Libertadores do ano que vem. Que para o Botafogo caso conquiste vai ser um ganho enorme já com a nova empresa com os novos investidores. Então a gente tem que pensar o time é o time titular atualmente é esse time desse time ainda tem algumas peças que vão entrar Barley tem Gabriel tem Gabriel Cortez né então tem algumas peças que ainda vão encaixar. Agora o Gabriel Cortez e o Ronda estão vindo de lá de fora né até se adaptar e tudo entrar no esquema vai demorar um bocadinho até se turmar realmente com esse grupo porque esse grupo já vem já vem treinando desde a pré-temporada lá do Espírito Santo então até encaixar vai demorar um pouco mais até que Ronda realmente entre como titular até que Gabriel Cortez entre realmente como titular então se deve demorar um bocadinho até eles se afirmarem né espero que o Valentim venha modificar esse time porque ainda tem peças nesse time titular que eu não não tenho confiança não tenho confiança por exemplo Fernando eu não tenho confiança no Fernando Fernando faz partidas mais baixas rendimentos baixos erros e mais erros do que o ponto positivo aqui eu sempre peço like eu tenho um dislike o Fernando é um dislike tá tem o Carly que é um bom jadeiro mas é muito lento os jogadores né jogadas ratas e tudo mais ele é lento Marcelo sim tá rebentando a boca do balão tá sensacional tá sendo o melhor ano do Marcelo Guilherme Santos é um bom lateral mas só tem que acalmar um pouco mais o seu jeito assim muito ímpico né então tem que acalmar um pouco mais Cícero Cícero recuado ali com quase um terceiro zagueiro ali um volante né tá sendo até legal tá sendo até legal mas devido a sua idade ele não aguenta uma partida mais fortes rápidas e tudo mais se cansa rapidamente Tiaguinho tem que apresentar mais ainda vejo o Tiaguinho ainda no momento dos jogos ele se esconde do jogo não vejo ele presente dos jogos tem que melhorar Alex Santana esse esse depois da contusão não foi o mesmo que era antes novamente vai ter a oportunidade de ser titular e tem que realmente mostrar futebol aquele futebol que ele sempre tinha no passado né tem que melhorar Bruno Nazaro sensacional Luiz Henrique Luiz Henrique precisa ele é um bom jogador ele é o clark tá me entendendo ele é sensacional mas tem que passar mais a bola vejo ele mais individualista ele tem que passar a bola Rafael Navarro não tem comentário se Pedro Raul entrar vai ser legal então é com esse time que a gente vai hoje à noite a campo o jogo vai ser nove e meia da noite e é com isso que a gente vai tomara que a gente consiga lá uma vitória nem que seja de um a zero pra gente é importante que já passa de uma fase geralmente o primeiro jogo da estreia da Copa do Brasil a gente ainda tem esse trauma né de alguns anos passados que a gente sempre foi eliminado na primeira rodada era né então a gente tem esse trauma e o Caxias é um time massa já vem treinando há muito tempo já é como é que se diz não perdeu lá e vai ser um jogo difícil um jogo difícil provavelmente o Caxias deve jogar um pouco mais fechado esperando o Botafogo e jogar contra-ataque o Botafogo tem que criar jogados o Valentim tem que treinar bem esse time que não anda treinando direito não tá ter jogado ensaiadas e tudo mais vamos embora ver pra mim esse é o jogo do Valentim também além de ser do Botafogo é o jogo do Valentim tendo um resultado negativo hoje à noite tomara que isso não aconteça eu acho que a batata do Valentim vai assar de vez né então esses são os assuntos de manhã batendo papo com vocês tomando meu cafezinho com vocês nesse novo programa nessa nova programação nossa aqui do nosso canal café com fogão 24 horas toda manhã um vídeo que a gente vai realizar e fazer aqui com vocês tendo uma notícia importante né um fato alguma coisa uma contratação um lance que acontecer a qualquer momento a qualquer momento a gente pode entrar no ar nós vamos chamar esse programa de plantão de notícia que é informações de urgência urgente né de urgência vamos ter outro vídeo outro programa aqui no nosso canal que é direto da redação a nossa opinião é algum fato alguma coisa a gente pode entrar ao ar a qualquer momento também dando a nossa opinião aqui do fogão 24 horas e a noite como tradicionalmente a gente sempre faz que é o resumo das notícias do dia é o resumo que tudo aconteceu durante o dia né então são essas novas programações além disso tudo é já está liberado aqui no canal no youtube o nosso a gente vai poder entrar ao vivo já está tudo liberado vai ter o super chat que a gente pode interagir conversar ao vivo em tempo real então esse essa novidade também aqui no nosso canal e a outra é que a gente vai ter aqui não tivemos no ano passado devido a alguns problemas mas esse ano a gente vai ter aqui a nossa mesa redonda e bate papo vai ter sempre um convidado dois convidados que a gente vai falar do futebol bater aquele papo interagir melhor com todos vocês tá novas programações vão surgir novas novidades vão acontecer aqui no canal tá bom que cada um tenha um bom dia tá a vocês que estão saindo agora do trabalho a vocês que estão a caminho do trabalho a vocês que estão chegando do trabalho um bom dia de trabalho a todos a você senhora a vocês que estão indo para a escola as senhoras que estão em é dona do lar que cuida do lar também meu bom dia a todos bom dia de todo nosso coração tá tomando nosso cafezinho junto com vocês café da manhã o programa como diz café com fogão 24 horas toda manhã nós vamos tomar o café juntos tá bom saudações alvinegras a todos bom dia e logo mais da tarde temos aquele vídeo direto da redação ou um fato relevante um fato de urgência né a gente está sempre entrando lá que nós vamos chamar esse programa de plantão de notícia dia noite aquele resumão que a gente sempre faz né das notícias das informações só que o resumão de hoje à noite vai ser mais tarde por quê? porque nós temos o jogo do Quatafogo que é às nove e meia da noite o jogo realmente vai terminar um pouco mais tarde e a gente vai entrar no ar mais tarde tá bom? saudações alvinegras a todos fique com Deus e até logo mais a qualquer momento a gente pode entrar no ar tá bom? sempre de plantão aqui no fogão 24 horas não esqueça de dar o joinha nos nossos vídeos é muito mais muito importante para o canal continua dando aqueles seus comentários suas sugestões o que você está achando disso tudo dê uma passada lá no nosso canal fogão24horas.com.br lá está recheado de notícias recheado de informações tudo o campeonato carioca tudo o campeonato da copa do brasil que para nós começa hoje né e depois quando estiver tudo pronto vai ter do brasileirão também tá continua nos ajudando a cada vez subir aumentar a nossa família aqui né a família fogão 24 horas rumo a 4 mil falta pouco para a gente alcançar 4 mil inscritos aqui do nosso canal tá bom? saudações alvinegras a todos bem-vindo a vocês que chegaram hoje chegaram esses dias bem-vindo a vocês que continuam aqui aqui no nosso canal o meu muito mas muito obrigado obrigado por acreditar no nosso canal obrigado por confiar aqui no nosso trabalho obrigado com todo nosso coração mesmo se sinta bem-vindo o nosso objetivo aqui do nosso canal qual é? informar manter vocês bem informados com notícias informações tudo no nosso glorioso Watafogo tá bom? fiquem com Deus saudações alvinegras até logo mais tchau tchau